Evoluímos e aprendemos que a vida nos faz conhecer pessoas Às vezes pôs, às vezes um lixo, mas pôs nas intenções Não são boas, dá pra ver os olhos Isso é igual pra qualquer bicho Hoje estamos na caça dos que não presta Pra presentear, continua até depois Se vai ser uma noite de crise Mas aqui não só mata, também queima um floresta E ainda bota uma culpa na ONU Tão falando pelo... Salve, salve, rapaziada! JNMC India Lua Os viciados em poesia acústica Vamos gravar Tá ligado? 10 milhões de pedidos Porra, tá ligado? Tem mais pedido do que ter visualização Mais 10 milhões de pedidos já tem 9.8 O que é isso? 9.8 milhões de visualizações em dois dias Porra, tudo isso? No ano do Covid-19 Poesia acústica hashtag 9 Melhor forma Lennon, Cris, Xamã, Lorena, César MC, Jonga e Felipe Red Caralho Caralho Nossa, seleção Acho que eu vou ali pegar o colete da bichinha Bota o colete que é alterado da troca Caralho Caralho Aí, investiram tudo nesse aí Que porra, só jogador caro, filho Montaram o Barcelona Então, vamos ver como é que tá esse bagulho aí Vai tá a curiosidade É, rapaziada O bagulho da porra Cê é louco Só no nome de peso 10 minutos, 15 segundos Vai demorar pra renderizar É, eu vi como é que eu amo vocês Olha o editor chorando Se ela disser que me ama, eu vou mudar de vida Me chama de vida Pra tu ver se eu não te faço feliz como ninguém fez Ainda, bebê Olha só como ela dança Olha só como ela desce Será que ela tá com alguém se não tiver? Esquece Esse teu jeito me deixa maluco Hoje ela tá de leice Ano passado ela disse pra amiga Que me conheceu navegando no Face Olha pra mim, disfarça Ela gostou do meu disfarce Essa parece complicada Deve ser uma mulher de fases Me diz Qual necessidade de tu ser tão lindo? Ou melhor, como que a gente não se conhece ainda? Eu quis dizer linda Seja muito bem-vinda Eu tento falar sério Mas na beleza ela brinca Nós brinda Deita na grama e observa o mar Nós brinca Deita na cama e larga o celular Nosso amor tem muito mais valor que celular Vou brindar os filhinhos de ouro Pra te comprar pérola Hoje eu tô pra te levar Naquele lugar da primeira vez Mas preciso saber se você vem Hoje eu tô pra te contar Tô pra te encontrar as três Era perdição E acabou que eu virei Vem Sinto da Louis Vuitton Bebendo Guaraviton Hoje eu borro teu batom Vai me dizer que tu não tá afim Tá bom Olha o caminho que nós trilha Prefere praia, cachoeira ou trilha Como essa boneca anda sem pilha L7 poesia, mais de cem milha Enronado em seus caracolos Jurando que se ela disser que me ama Hoje é um mundo de vidro Já pensou bem em ser bem bem vindo Pensando na primeira vez que te vi Engraçado eu não ter notado que o que eu procurava tava bem ali Hoje é só amor e fez Fluance Já sabe Só eu Na real só nós Quero sua voz Suave Mesmo sem entender de quase nada Cê dá sinais falando a madrugada Sobre que resumir no mundo e não lembrar de nada Sobre eu viver a vida pra te imaginar pelada Oh 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 Linda gente se dá bem Tão bem Ah E vintas vezes ser meu refém Meu bem Ah Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta Mas sem ela eu não sou feliz Tô cansado dessa porra várias gostosa na festa Tô contigo cê sabe o que diz Chama Inventa qualquer desculpa Que essa filha da puta ainda te ama demais Meu irmão Eu já tô preso e envolvido Ela adora um bandido Eu tô fudido demais Foi bom te ver irmão Amante, amiga e chamorada Porque sorri como se fosse uma flor machucada Meu tempo é curto Já não levo mais tempo com nada Mudei de número no outro Cê tá bloqueada Ei Bê no outro verão você vem Dá um beijo aqui no Darth Vader Nós que mandaram essa porra bem Igual negão daquele filme o Blader Cheio de uma rapida pra ninguém Hoje eu vou voltar pra casa cê zê Pouca raioleza, vida é louk zen Eu quero sexy baby, eu sou Johnny Blaze Aquele roubadão do tem Fugio da policia de Fezê Ela me disse eu sou tão louca as vezes Meu aniversário é sexta-feira 13 A vida é realmente uma piada Meu quarto ainda tem seu cheiro Minha anja safada Viajo todo tempo mesmo sem sair de casa De volta pro futuro Te encontrei na minha quebrada Você sabe bem como faz bem Mas você sabe bem como faz mal Nessa briga na real Não sei bem nenhum final Qual é o motivo dessa vez? Não sei Liguei pras amiga que Já tô decidida de Acabar com tudo e Fuder com a tua vida Se tu vier de graça Acabo com a tamar Verdade na sua cara cê Gosta dos que falam né? Quando você reparar Quando você me notar Já vai ser tarde demais Não vai dar tempo mudar Quero alguém pra me valorizar Dizer que eu amo Sem me preocupar Se é uma verdade Ou é uma mentira Que no fundo o futuro Vai machucar Fala, fala Mas não me esqueço Do que foi Se foi Quantas vezes Você fez promessa Pra nós dois Nós dois Eu pensando no agora E tu sempre no depois Depois Nunca mais diga que ama Se tua responsa Não condiz com a fama A vida é realmente uma piada E quem diria Eu estaria aqui Tão bem cuidada O meu amor É o que me resta Eu não te devo nada Mandei meu número Não quero sua agenda lotada Ah, como é que eu faço Pra lidar Com este teu feito de amar Não dá pra bem entender Mas eu gosto de você Quando a gente se junta Esquentar Ela disse assim Pra mim Que esse amor Não vai ter fim Eu disse linda Não importa o tempo Mas Só você Me satisfaz Quando ela passa O olhar não disfarça O quanto eu não pinto Você me renda linda Desculpa o olhar de espanto Você parece tanto O amor da minha vida Fala pra mim assim Que isso é realidade Como dizia Chorão É guerreira Uma deus É mulher de verdade Vamos daqui pra outra cidade Ela me chama Onde as pessoas são de verdade Ela me chama E eu vou mandar umas flores Só pra te dizer Que a vida tem espíritos Pode machucar Mas lembre dessas flores Sempre que doer Pra saber que meias dores Vale a pena amar Me diz quando essa quarentena acaba Eu vou matar o corona Nem que seja na porrada Bateu saudade ouvindo a sua voz Pela chamada Eu poderia rir a vida inteira Sua risada É que ela disse assim pra mim Que esse amor não vai ter fim Não importa o tempo Mas só você me satisfaz Nós embalo lá Tão forte em Marília Mendonça lembrei Que sou louco com você Igual Mendonça Da grande família Louco com a amiga Da dona Nenu Fala em família Quero uma bem grande Tu topa uma tropa Saindo do cedo Papo na boca De falta de tapa Na bunda Jurito nunca vou sofrer Ei Bebel Veja o CC o Agustin Cara Não dirijo o TX Tô de ferrarão Tempo atrás sabe Eu tava ferrado Era o ferro na cinta E nada no bolso E até onde só um toque Nosso reino Só não foge igualzinho Mas do Muvaz A nossa tá igual Gabigol em 2019 Uh! Que fase Diz que me acha original Yeah! Usa os paralelo ou réplica Me fala o novido Que flow Que métrica E é de sete, de sete Que que cê quer ser na minha vida? Ela disse é terna Quer ser motorista E não passageira Igual aquela onda É de lança lá Promessa se faz Pra poder pagar Então tipo Jules Eu vou tá lá Ó que contradição Ela de costa É o problema Que o pai gosta de encarar No meu colo Jinto vai delirar No seu calo eles vão querer pisar Afetar quem eu amo É armado covarde Já que ainda não achei um Pra me peitar É que Tu me chama de tudo Muitos me acham nada Sou feliz assim Porque unanimidade é piada É que eu enchi o bolso Mas não mudei de calça E aquele boy só quer saber Se ela é de marca ou falsa A qualquer governo Sou oposição Nunca deram nada Pra nós né Minha filha Se aceitam Somos perfeitos Não foda-se ao padrão Nossos corpos São muito mais Do que mercadoria Aí Malak Nunca mais faço isso Tá Mas o sol é sobre amor Tá doida E tu fica tão bem pela dor De roupa Mas tá difícil sorrir Nesse mundo doente Com tanta gente Com tanta gente Nunca E eu Quero que as pessoas me entendam Quero que os porteiros me atendam Ou melhor que as portas se abram E meus irmãos nunca se vendam Aceitei meus agios e demônios Fiz um mix Deu nisso Tá vendo? Sou a voz de Deus Porque vindo povo Jonga Se rendam Rete Buladão Sem rodeio Só visão Apenas faça Tu pode não ter talento Mas raça é obrigação Sem perdão Louco pra sempre Tô deixando que o bobo se queima Os que tentaram falar Um tirou o som do ar Os outros só peso muito no game Eu te proponho O genial Porque fiz esse sonho Real Evolução Sim eu sei Se eles se acham rei Virei patrimônio imaterial Estilo original UFR Supere na pele Eu tô fudendo com o que tem que acabar O mundo quer ver seu nível baixar É leve Não dê amor pra quem merece bala Atrás do money Tô acelerando pela estrada Saudade de você no lugar Olha o cara a cara Dói do clima Tô por cima na onda da bala Enquanto o governo mete na televisão Vou rodeando esses filhos da puta Prefiro viver da minha disposição E nosso amor é a redenção Visão além do alcance Nunca foi uma prisão Eu amo nosso lance Lá pro alto sempre avante Positividade a vida é oportunidade Eu aproveitei minha chance Eu aproveitei minha chance Caralho Caralho Que música do caralho Vai se fuder Vai se fuder Foda de um nível Foda pra caralho Tá ligado? Tipo assim ó Vamos inverter esse 9 Vai virar um 6 O Poesia 6 Até agora pra mim era mais pesado Pegou a visão Porque era o mais redondo Era praticamente bom do começo ao fim Tinha uma falha e meia Tá ligado? Esse tá muito redondo Muito redondo Tá ligado? Muito redondinho Ó O beat é muito bom Ele tem umas variações muito boas Tá ligado? Que dá pra cada MC que vai entrar e acrescentar um bagulho Tá ligado? Pá Achei da hora pra caralho esse bagulho O Lennon mandou muito bem Tá ligado? Veio no estilo dele Veio tipo Meio putão Meio putão favelado Dando desenrolado Pá Não sei o que Mas também não deixou de passar as point line Tá ligado? Jogou umas referências Fez referência a dois som dele na point line Tá ligado? Pô brincou no bagulho O Cris mandou bem Tá ligado? Aí eu falei Cá o Cris mandou bem Normalmente o Cris manda pra caralho Quando entrou a parte do Xamã Que ele fez o dueto com o Xamã Aí parceiro Aí já podia dar um som só eles dois ali Só no dueto Vai tomar no cu Brincaro demais, pô Quantas vezes eu vou ter que te falar Que ela não presta É Tiaguinha né É um dueto do Tiaguinha Só que aí foi e deu uma mexidinha né Porque pô É Mano Ela achou Porra Esse dueto aí vão Dar o... entendeu? Mérito por dois Não foi só do Xamã Nem só do Cris Mérito por dois Foda o dueto A parte do Xamã tirando esse dueto Também achei daora Tá ligado? Bem a cara do Xamã mesmo Tá ligado? A Lorena eu achei que mandou bem Já veio de um jeito diferente Não veio romântica Veio chutando no balde Mas eu acho que depois ela busca o balde de volta No decorrer da parte dela Mas eu chutando no balde aí Não me queria Agora eu tô aí ó Pau Pring Chang Pring E agora parceiro né Eu chutando no balde Amassou O César Tá ligado? Mandou bem Veio maneiro Pau Veio bem Love Song mesmo Achei maneiro O ritmo do César Eu achei que ele ia vir mais Jonga Tá ligado? Mandando um bagulho de Love Song Mas... Mas no papo reto não Ele veio só Love Song Entendeu? Detalhando Levinho Pau Rap Tá ligado? Virou poesia acústica Com a cara do Jonga Que ele faz o bagulho da cara dele Virou Rap Point Line Tá ligado? O hatch também veio só Point Line também macetando Então mano Achei o som redondinho Perfeito Tá ligado? Não tem como você não gostar do som Às vezes você não gostar do bagulho marmeloso Tem um chutando balde Se não gostar chutando balde Tem um papo reto Tá ligado? Então mano Tem pode correr o som Ficou redondinho Cabuloso Foda Falar o que? Falar Todo mundo mandou muito bem Na minha opinião Esses detalhes é técnica com você Tá ligado? Eu achei foda também Tá ligado? Que atrás de cada um Tem os lugares Tá ligado? Onde eles são Tipo Zona Oeste De BH Tá ligado? Catete Catete O realengo do Lennon Tá ligado? Então cada lugar Eles colocaram o bagulho ali atrás Ficou maneirão Tá ligado? Ficou com separadinho Bagulho bem feito Bonitão Organizadão Top pra caralho Porra Renatoca tá com quase 10 milhões E dois Porra Tá ligado? Foda demais rapaziada Mano Senorosa Rapaziada Vejam o som Vejam o que vocês acharam Sai um som no carro da Bagua Record Curte bocas Vão lá Corre lá Assiste o bagulho Tá ligado? Ficou maneiro Participação do meu mano Thiago Ventura Tá ligado? Tamo junto Esse mês tem sonhos no canal E é isso aí Muita fé Caralho que são foda Tamo junto e misturado Família É nóis Tê Evoluímos e aprendemos Que a vida nos faz conhecer pessoas Às vezes pôs Às vezes um lixo Mas pô nas intenções não são boas Dá pra ver os olhos Isso é igual pra qualquer bicho Hoje estamos na caça dos que não presta Pra presentear continuo na terra Pois se vai ser uma noite de crise Mas aqui não só mata Também queimam florestas Ainda botam a culpa na ONU Tão falando pelo ONU